E aí, pessoal, aqui no sítio Olhos d'Água Grande, na BR-230, próximo à ponte da Serra de Santa Luzia, onde, por volta de 20h, um automóvel atropelou uma onça jovem, como vocês podem observar. Aqui, ó, próximo à água da Elícia, ok? E aí, pra quem diz que ele não tem, o sertão tá metido. E aí, pra quem diz que ele não tem, o sertão tá metido.